9 de julho, no espaço cultural da 13 dela, será marcada com o lançamento de mais uma inovação da equipe Bala de Prata, Doji Ram Bala Red, e no comando da festa, DJ Marlon Silva, e o mais novo membro da equipe, DJ Alex, mixagens em live para você, um evento único com atrações quentes. A CIDADE NO BRASIL Jovem Pan 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 E mais participação dos sons automotivos e Gap Furiosa Paraty Terremoto E o fenômeno do som automotivo F-250 Bala de Prata E o fenômeno do som automotivo F-250 Bala de Prata E o fenômeno do som automotivo F-250 Bala de Prata E o fenômeno do som automotivo F-250 Bala de Prata E o fenômeno do som automotivo F-250 Bala de Prata E o fenômeno do som automotivo F-250 Bala de Prata F-250 Bala de Prata Obrigado.